Vestido em seu veneno Vem no seu veneno e a minha é outra Sai do meu caminho que eu já sei que você tá afim Te desejar o mal Vem no seu veneno e a minha é outra Leve a sua ira rastejando daqui Tudo tem seu troco, é titi por titi Injete o seu veneno, é melhor desistir Senão a casa pode cair O meu sangue quente conta o seu sangue frio A dama da morte, a mulher calafrio que quer Desejar o mal Sua vítora Fica na respeita só pra clavar os dentes E por mais que eu tente não consigo escapar de você E desejar o mal Sua vítora Leve a sua ira rastejando daqui Tudo tem seu troco, é titi por titi Injete o seu veneno, é melhor desistir Senão a casa pode cair Yeah, yeah, yeah Leve a sua ira rastejando daqui Tudo tem seu troco, é titi por titi Injete o seu veneno, é melhor desistir Senão a casa pode cair Senão a casa pode cair